Tento aceitar Nossa relação Momento delicado Sem desprezar A sua versão Mapa mal traçado Você sempre faz Questão de lembrar Será amor Enquanto durar Tente entender Estou triste assim Baixou um tom em mim Jazz nunca jaz Luz é sempre azul E eu sempre sou Jazz nunca jaz Luz é sempre azul E eu sempre sou Rotas incertas Remotas Promessas De sabores Luzes de alerta Antigas canções Topsinias Topsinias dores Tudo agora Quero nos mostrar Que só o amor Que só o amor Pode salvar Quanto tempo Quanto tempo em paz Quanto tempo em paz Sempre sou Sempre sou Pode passar Téricas Tenta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto